Um teatro, né? Ele tinha que viver. Isso é que é rodar na roda, meu bem. Pra mim, não. Nem um sorriso. Cumplicidade zero. Eu não sou igual a eles. E eles sabem disso. Dama da noite, eles falam, eu sei. Isso quando eles não falam coisa mais escrota. Porque dama da noite é até bonito, eu acho. Aquela flor de cheiro enjoativo, que só cheira de noite. Sabe qual? Sabe porra nenhuma. Você nasceu de camisinha e punho. Morrendo de medo de pegar AIDS. Vírus que mata, neguinho. Vários namorados dele morreram de AIDS antes dele. Outros depois, mas muitos antes. E ele falava, ai meu Deus, tá chegando perto de mim, fulano, não sei o que, beltrano, não sei o que. Um domingo de primavera eu fui a três enterros. E eu me deparei um dia, o dia que eu decidi que eu não queria mais o Pirandello. Eu queria vender, eu dar, que é o que foi feito, foi o dia em que eu... O caixa do Pirandello era uma escrivaninha americana, muito antiga. E um dia eu abri e em vez de engove, o que mais tinha era camisinha. Porque a gente já tinha essa preocupação também de ter camisinha para qualquer cliente nosso. Bom, um dia a gente tem que fazer o teste, né? Eu participei dessa novela, Sheila Goloborotto, que é uma artista plástica, minha grande amiga. Nós estamos vendo uma Copa do Mundo, acho que é 94. A gente conseguiu convencer as pessoas. Eu morava nos Estados Unidos nessa época e quando eu vinha ao Brasil as pessoas diziam, Ah, o Caio está muito magro. Eu dizia, ah, não enche a paciência, ele sempre foi magro. Mas aí ele estava com alguns... Meio emburacado e tal, e eu resolvi achar que tem que fazer, combinei com ele. A gente tinha que fazer para desmascarar os boatos. Combinamos que a gente faria uma camiseta com o resultado negativo. E aí não deu para fazer a camiseta. Eu revelei isso publicamente, porque eu tenho uma crônica no Estadão, né? De 15 em 15 dias aos domingos. Não sentei e decidi, vou revelar isso. Mas eu estava hospitalizado, tinha que escrever. Na época era a minha única fonte de renda. E falei no assunto, contei a verdade. E desde o começo era uma decisão minha de não esconder de ninguém. O que eu trouxe foi uma... Foi uma comoção nacional, né? Quer dizer, não é porque era o Caio, ou porque era um maluco, ou porque era um gaúcho, ou porque era nada. Era um cara, uma pessoa dizendo aquilo ali daquele jeito, né? O Caio sempre foi muito contemporâneo. Ou seja, ele foi riponga na época que todo mundo era riponga. Foi de esquerda quando todo mundo era de esquerda. Enfim, ele sempre foi muito ligado a essa contemporaneidade, digamos assim. Então, evidentemente, nessa época, pós-Aids, ele tinha que ser... Tradutor desse momento. Era a peste gay. Chamavam de peste gay. Imagine. Foram uns anos difíceis, aquela época era muito difícil pra gente. As pessoas tinham medo de chegar perto da gente, porque ia ficar doente. O final do Caio foi muito triste, ele fugiu dos amigos de São Paulo. Quer dizer, ele foi buscar o útero e dá pra entender, né? O útero dele era Porto Alegre, né? Porto Alegre, lupicínio. E aqui no universo... Filho de militar, né? O Souzael era um militar muito rigoroso. Não deve ter sido fácil pro pai dele aceitar o Caio do jeito que ele ficou, do que ele era, né? Não, o pai era um doce. O pai era quieto, ficava na dele, tomando chimarrãozinho dele, lendo, não dava palpite. Não, era uma relação boa. A relação mais estreita era com a mãe, era evidente, assim, né? Mas a relação com o pai era boa, era cordial, assim. Nunca brigaram, nunca vi brigarem, discutirem, baterem boca, né? E eles se aproximaram mais no final também, quando o Caio tava doente, tava no hospital, porque aí o pai ia, ficava a tarde inteira com ele no hospital. Isso foi legal, o ciclo dele, porque ele resgatou a coisa, sabe, de uma relação boa com o pai e com a mãe, né? E ele era hóspede deles, ele ocupava um quarto no segundo andar do Sobrado, cuidava das flores do jardim, então ele tava muito, muito sereno. Ele encarou de frente, foi bonito, foi muito bonito. Acho que deu uma aula de vida, ficou uma pessoa muito mais doce. Sempre ele foi muito amoroso, mas o lado belicoso, raivoso, de repente, foi-se. Quer dizer, ele teve o tempo de se preparar pra fazer uma passagem, embora não desejada, porque, claro, ninguém quer morrer. Acho que ele levou a vida inteira procurando um lugar que, desde o começo, ele sabia qual era. que não vai me fazer chorar. Que é assim, às vezes a gente sai, acha que em casa tu não tá bem e tal, e não é assim, né? Quem tá do teu lado é pai, mãe, família, sempre. E ele descobriu isso no final, ele descobriu que o lugar dele era aqui. Mas ele não teria vivido, não teria sido quem foi se ele não tivesse viajado, né? Se ele não tivesse ido embora. Na verdade, ele nunca foi embora. Ando tão feliz. Eu acho até um pecado dizer isso, mas ando. Descobri que seguro a minha vida, seguro a minha cabeça. E acho que até hoje eu fiz tudo o que eu queria. E quero fazer mais, muito mais. Mas também, se eu morresse hoje, estaria satisfeito. Eu ando muito intenso e cada vez mais míope. Então acontece. O trem chega e para. Na plataforma, você começa a tentar colocar as bagagens dentro dele. Mas elas não saem do chão. O trem apita. O trem vai partir. Você percebe que não pode levar nada, além de você mesmo, e entra no trem. Mas isso que você tenta fazer entrar no trem, e quer o seu corpo, também não pode entrar. Então você o deixa. Deixa o vulto que entrevejo, jogado na estação, junto com as bagagens. O trem parte levando de você, algo que nem você, nem eu, sequer conseguimos entrever. Outra coisa, talvez nada, porque nada podemos garantir ter visto partindo do trem. Você não grita nem acorda. Não há terror, mesmo sendo aterrorizante. É assim que é. É pior ainda. Não se trata de um sonho. Começa amanhecer, ou anoitecer. Ninguém sabe quando passa o trem, nem para onde vai. E não se leva a nada. Isso é tudo que sabemos. Não há nenhum nenhum. Não há nenhum nenhum. E não há nenhum nenhum. E não há nenhuma pressão. Não há nenhuma pressão. Não há nenhum nenhum. Ninguém vai entrar no seu will. And I'll kiss you again Between the bars where I'm seeing you there Hands in the air Waiting to finally be caught Wake up one more time And I'll make you mine And keep you apart Deep in my heart Separate from the rest Where I like you the best And keep the things you forgot People you've been before That you don't want to run Anymore